A primeira coisa que eu queria dizer era uma palavra de agradecimento a vocês. Eu sei que nesses 580 dias que eu tive na Política Federal, teve muita gente pelo Brasil, pelo mundo, muito solitária. Essa casa do Paulo Frateschi serviu de refúgio para eu descansar uns primeiros dias, sabe, depois que eu saí em liberdade. E só tem sentido, vocês têm que saber. Eu só fui para a Política Federal porque eu precisava provar que o Moro era mentiroso e que o Dallayau era mentiroso. Eles confundiram a política de combate à corrupção com a política de perseguição ao PT, ao mandato do PT, ao Lula, à Dilma e a muita gente. Se eu tivesse saído do Brasil, eu ia passar para a história como fugitivo. Eu resolvi ir para a Política Federal porque eu tenho consciência da minha inocência e tenho consciência da canalice que eles cometeram. Nós também! Eu sei que essa é a época de fim de ano, é a época que as pessoas estão com a cabeça pensando no Natal, pensando na família, ano novo, mas eu quero que você saiba o seguinte, só tem um sentido a minha liberdade, é lutar para que o povo brasileiro volte a ter o direito de sorrir nesse país, a ter o direito de comer três vezes ao dia, a ter o direito de estudar, a ter o direito de acesso à cultura, a ter o direito de comer carne, coisa que está sendo proibida. Então quero que vocês saibam isso, quero que vocês saibam que não existe outro sentido na minha vida se não provar a canalice que eles fizeram contra o governo Lula e contra o governo Dilma e provar que esse povo já provou ao país que a gente pode viver muito melhor. Esse país tinha muito mais emprego, tinha muito mais salário, tinha muito mais alegria, tinha muito mais felicidade. Então é isso que nós vamos reconstruir no Brasil. Por isso, saiba do seguinte, eu estou na luta para a gente reconquistar o Brasil para o povo brasileiro.